Vai, 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 vai! Se algum lugar lá do céu, se movimentando, só quero como vagalume, se tem algum problema você encontrar, quem é que aparece para ajudar? Os ursinhos carinhosos estão aqui pra ajudar, se precisar é só chamar Os ursinhos carinhosos do mundo estão aqui pra ajudar, se precisar é só chamar Não tenha medo, se algo te ameaça, que eles aparecem de algum lugar Os ursinhos carinhosos, 5, 4, 3, 2, 1 Os ursinhos carinhosos São um ponto infantil, tudo é infantil